O bichinho, STI, pá, que cê gosta, branquinho pérola, aí eu olho pro lado, não tem nada não pro lado, tem a Ferrari ali e um Evo só Aí vamos lá, chegando a Porschezinha num rolê, uma M3, eu acho, M4 e um Supra atrás, mas cê não gosta desse Supra, né, que cê fala assim, puta, Supra novo e tal Aí é só cê olhar pro lado que você vai achar Oh, oh, that's a Supra Umas rodinhas feias, entorculhizinho Vamos mandar um pro cara, oh, that's a Supra Polícia ali, e as polícia aqui, tipo, dando risada, é outra pegada assim, não tá, tipo, mutando nem nada Os caras arrastando Olha, véi Galera, é ridículo Desencontro aqui, véi, os carros Primeira vez que eu, tipo, vejo... Ah, vou no encontro aqui, véi É, mano, é tipo igual o Brasil, é igual o Velasco Furiosa, véi Só que com os carrinhos um pouquinho pra cima, entendeu? É, ó, uma C63, deve tá pouco fuçada As polícia ali do lado Os caras de boa, os caras tá aqui só pra, tipo, pra supervisionar, sabe? Pra não deixar acontecer nada Não tá, tipo, pra mutar nem nada Ó, um outro evo ali E é isso aí, tá começando o encontro Mismuzinho Tem carro antigo também, tá Ajeitei duas portas ali e deixei passar porque não faz muito sentido, né, galera E os policial, tipo, eu fui filmar ali Fui fazer um story Aí a policial, tipo, fez assim Aí eu falei assim, putz, a mina mostrou o dedo do meio, né, deve ter ficado brava Aí a mina, tipo, fez assim, mano Tipo, é, outra pegada Outro mundo, véi, outro mundo Eu tô falando, tô me sentindo mais realizado que tudo, véi Se você me desse um cabaré de graça, faleceu Eu não ia ficar tão feliz como eu tô agora, mano Você precisava ver eu vindo na estrada, galera Você precisava ver eu vindo na estrada, tipo Dois evo Passando Vou ser até atropelado aqui Se eu tô atropelado, beleza Morri feliz O zevo passando Tipo Não acelerando, né, mas, tipo, andando mais rápido, assim E, tipo, você vê uns tiozão aqui Miata Uns carros, tipo, muito diferentes, sabe No Brasil, mano, é GTI, GTI, GTI Aí um de M2, vai, M235 Poucos Subaru, poucos, ó GTI, falou nele Então Olha a mina de R's Não, é Q3 só Vamos pra lá, Davi Vamos pra lá Então você vê, tipo, mano, uma variedade extrema Você não vê, tipo, carro igual Tipo, Up, Clube do Up É... Mano Não sei o que falar, galera Pra quem não viu esse vídeo aqui Já se descreve do canal Se não gostou desse vídeo Só se desescreve já Me bloqueia e denuncia Porque, meu Não tem como não gostar, né, galera Prometi pra mim mesmo Que eu não ia fazer vídeo pra vocês Mas aqui Velho O GTR GT... O... Ah, me perdoem o que eu tô falando aí Mas é o GT500, eu acho Com kit top Olha isso Aí você... Olha Aí você fala Como é que você conseguiu achar esse encontro? Véi, desde quando eu cheguei aqui Eu tô procurando encontro Todo dia, na internet Aí eu achei um sumarinho ali A ver, véi Os caras trocando ideia Mano, é o mesmo esquema do Brasil, véi Carro de Baiano Esse carro aqui Tava embaralhando tudo, ó Red Morse Esse aqui que é Morse Morse é morcego, né, Davi? Claro Morse Onde é que é isso? Morse aqui, ó, na placa Morcego, né? Ah, bate Então, tipo, os policiais estão falando pra gente vir pra cá Pra gente, né? A gente tem o carro Pro pessoal vir pra cá Mas é da hora, véi Tipo, o pessoal Encontro, normal, véi De carro, trocando ideia Igual no Brasil Só que, claro Os carros um pouquinho mais Ó esse GTI IBBS Nossa, assim, ó O GTI parece pequeno agora De tanto que eu vejo GTI Nossa Outro GT ali O McLaren McLarenzinha De leve No Jetta E é isso aí, galera A gente vai filmando aqui pra vocês Vão acompanhando Suprinha Tá bom? Verdinho Tá, ali é um carrinho Que tá fazendo barulho Um Gol quadrado Só um cano Olha, a minha tá brava, hein? Não, ali Tem o Encontro de carro Lá dos caras Só no toque Segue no canal, ó Ah, mano Para com isso, véi GT500 GT500 GT400, né, Davi? GT400, galera Inglês fluente, véi Falei com o moleque agora É, mano Moleque fluente Tava filmando o carro Ele, ô, vou abrir pra você aqui E tal Aí ele abriu, mostrou Ele falou que abre há bastante Queria o carro Queria o carro automático E tal, mano Ó, aqueles malucão de filme Tá ligado Nossa Absurdo Absurdo Subaru Mano O clima é de Encontro de carro, mano É o que eu falo E tem um amigo meu Que ele é Que ele era da Rachador e tal Quando ele era novo Aí agora ele tá velho e tal Mas ele tem um carrinho da hora Ele tem um Acura Eu vou falar com ele Eu vou falar, mano Sábado que vem Vamos nisso Ó, um Você viu o barulhinho do Nem sei falar acelera Como é que fala acelera em inglês? Ah, acelera Speed up Speed up Speed Speed De velocidade Speed up Ah, eu já tô aprendendo em inglês Assim Isso que é inglês bom Aqui nós aprende Falou uma vez só Já aprendi, entendeu? Aí você quer falar uns bagulhos Tipo Que é o verbo to be E tal Antes do Não sei Não, eu não quero saber Eu quero saber Coisa Boa Ah, a BM Aqui, ó BMzinha Galera, tá só começando Encontro, tá? Traguei ideia com o moleque ali As polícia ali Tá nem aí Ó Ah M5 O meu amigo tem um desse daqui, ó Que eu falei É Só que é O dele é uma versão especial S-Type Mano, que louco, véi Que louco Olha aí a Ferrari ali, tá bom? 4, 5, 8 Um Golf Aí eu perguntei daqui Se os caras correm O que os caras faz E tal Aí ele falou Mas eu não entendi não Molecão de GLI? Tá bom pra você GLI, bebê Se não tá bom Pega o Dima aqui atrás Sei que vocês devem estar putos Ah, mano Esse moleque não cala a boca Mas, véi Respeita eu aí, galera Respeita que Não consigo, mano Não dá, véi É tipo Você tá no Velozes e Furiosos Sabe? O negócio que você assistiu Você assiste Há 20 anos Você tá no negócio Agora, entendeu? É Tipo, no Brasil é da hora Da hora Mas, mano Aqui, tipo Parece que você tá no filme mesmo, véi E daqui a pouco Vai fechar o mercado Aí só vai ficar, tipo Os carros dos caras mesmo Sabe? Da hora demais, hein Da hora demais Carro GTR Evo O Bruno do Uno Tem uns Golf também, galera Golfzinho mais antigo Tem uns carros paisanos aqui Da hora pra caramba Passat Ah, é outro mundo, véi Bem, rapaziada Vamos Mostrar mais um pouquinho Os carros que estão aqui Passat Malucão sentado Encostado ali E... Tá ouvindo música Mas olha que louco Passat, véi Passat não Camaro Desculpa Eu tô em outro universo aqui Paralelo ZL1 Tá bom pra vocês Mais Subaru E é isso aí, galera Tamo junto Deixa aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo aí Que agora a gente entrou nesse mundo, véi Entramos Conseguindo Só no toque Está oficialmente Aberta a temporada A gente vai se endividar Vai comprar um carro aqui Vai virar rachador Aqui nos Estados Unidos Tamo junto, galera